Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo, que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditado, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Claudete, que vai partilhar a palavra para nós, mas antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, ela que é Mãe de Deus e Nossa Mãe, para que nos alcance junto a seu Filho Jesus, a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria podermos estar aqui com o programa Palavra de Deus Meditada. Eu convido você a abrir sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 12 a 20, que vai nos falar assim. Ora, se se prega que Jesus ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns de vós que não há ressurreição de mortos? Se não há ressurreição de mortos, nem Cristo ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Além disso, seríamos convencidos de ser falsas testemunhas de Deus, por termos dado testemunho contra Deus, afirmando que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual não ressuscitou, se os mortos não ressuscitam. Pois, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a vossa fé e ainda estáis em vossos pecados. Também estão perdidos os que morreram em Cristo. Se é só para esta vida que temos colocado a nossa esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Mas não, Cristo ressuscitou dentre os mortos como primícias dos que morreram. Palavra do Senhor, graças a Deus. O inimigo de Deus coloca na cabeça, na vida dos seres humanos, dos filhos prediletos de Deus, que se nós começarmos a olhar todas as situações que nós vivemos hoje, nós vemos quantas e quantas pessoas que já não acreditam que Jesus ressuscitou. Quantas e quantas pessoas hoje que não acreditam nessa palavra e vivem como essa comunidade, como se Jesus não tivesse morrido e como se Jesus não tivesse ressuscitado e como se Jesus não estivesse vivo. Vivem pessoas que acham que essa vida é a única, que vai passar por aqui, que vai morrer e vai acabar. Então vive uma vida desregrada, vive uma vida sem sentido, sem esperança, sem fé, sem caridade, sem amor, porque para eles vai acabar por aqui. É muito importante essa palavra de Deus. Aonde São Paulo vai falar sobre a nossa ressurreição. Sobre a importância que eu e você temos que entender na nossa vida, dessa importância da ressurreição, acreditar na ressurreição. Quando nós perdemos um ente querido, todos nós sofremos com a morte dessa pessoa. Quando nós sofremos, é porque amamos, é porque nós queríamos que ela estivesse aqui, permanecido aqui. Mas aquele que acredita na ressurreição, ele sabe que a Páscoa de cada um de nós é necessário passarmos. Eu preciso passar a minha Páscoa, você precisa passar. Para quê? Para ter a ressurreição. Para se encontrar na vida eterna. É isso que São Paulo vai falar. Se eu não acreditar na ressurreição, vã é a minha fé. Vã é a minha fé. Se eu não acreditar na ressurreição, vã é tudo isso que eu vivo, que eu busco, viver santidade diária, porque não teria sentido eu estar fazendo aquilo que Jesus Cristo que morreu, me prometeu a ressurreição. E se isso realmente não acontecesse, vã seria a minha fé. Mas eu creio na ressurreição. Eu creio que Jesus está vivo. Sabe, meus irmãos, quando a gente vai à missa, a gente sabe que ali está Jesus Cristo, na Eucaristia. Quando a gente passa à frente do Sacrário, a gente sabe que ali Jesus está aguardado, dentro daquele Sacrário, aquele lugar é santo, aquele lugar é poderoso, porque ali está Jesus. Quando eu pego a palavra de Deus e eu começo a ler a palavra de Deus, eu sei que Jesus está na palavra de Deus. Quando eu preciso de ajuda, quando eu preciso me voltar ao Senhor, quando eu preciso me convencer que eu sou uma pecadora e que eu preciso da misericórdia de Deus, eu sei que Jesus Cristo está ali na pessoa do Padre. É porque Jesus está vivo. Se a gente perde um ente querido, meus irmãos, não adianta nós conversarmos com essa pessoa. Essa pessoa não vai nos responder. Mas quando a gente acredita na ressurreição de Jesus Cristo, nós podemos conversar com Jesus e Ele vai nos responder. Ele vai falar conosco. Então somente aquele que acredita na ressurreição tem essa alegria de saber que tem um Deus e Senhor todos os dias na sua vida. E que a gente nunca andará e nunca anda sozinho, porque Jesus está vivo e Ele está aqui. A palavra de Deus vai falar e o próprio Jesus vai falar, aonde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. E nós cremos nisso, porque Jesus não morreu, Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele está no meio de nós. Essa é a alegria do verdadeiro cristão, meu irmão. Acreditar que o Senhor está vivo, permanece, que um dia Ele virá para nos buscar ou nós iremos ao encontro dEle. Essa é a alegria do cristão. É saber que essa vida que nós passamos todos os dias, todos os dias é menos um dia na terra, é um dia a mais que está chegando para eu ficar perto do meu Senhor. Todos os dias que eu termino o meu dia, é menos um dia aqui na terra, e é um dia a mais que eu fico perto do meu Senhor. Que alegria é isso? Ter essa convicção, ter essa certeza, ter esse sabor de falar, Senhor, esse dia acabou, mas é menos um dia aqui na terra. É essa alegria que nós precisamos ter, é essa certeza de salvação, é essa certeza de um céu, é essa certeza que nós precisamos entender que Cristo ressuscitou dentre os mortos como primícia dos que morreram. Quer dizer, que alegria, porque nós temos um Deus que ressuscitou e vai nos ressuscitar também. Nós vamos dormir? Vamos. Nós vamos ficar um tempo? Vamos. Mas a nossa alma vai estar em Deus e um dia que Jesus ressuscitou, nós também vamos ressuscitar como Ele. Entende? Isso é a alegria, isso é motivo de alegrarmos, porque nós não estamos neste mundo em vão. Nós estamos todos os dias retornando ao nosso lar celestial. Nós estamos todos os dias entregando a nossa vida para que um dia nós possamos ver Jesus face a face, porque tudo isso aqui é passageiro. Meus irmãos, é isso que o Senhor quer que eu e você creiamos. Que Jesus ressuscitou e nós também vamos ressuscitar. Se estão falando o contrário para você, meu irmão, comece a pensar, volte para Deus, busque entender, estude, peça ajuda às pessoas, mas não perca a sua salvação por você não ir atrás da verdade. Não entre nesse jogo de ideologias, de pessoas que acham que estão certas, acreditam que o mundo vai acabar aqui. Para com isso, volta para o Senhor. A nossa ressurreição está garantida, porque Jesus ressuscitou. Que nós possamos um dia nos encontrar no céu. Deus é aquele que nos quer. Deus é aquele que tem sede da nossa alma. Deus é aquele que tem sede de mim e de você. E por isso que Ele nos espera sempre, nos perdoa sempre e nos ama sempre. Que o Espírito Santo possa te convencer disso, hoje e sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.